E você ainda vai pegar a estrada? Então olha só, dirigir com prudência e mais devagar não ajuda a diminuir só o número de acidentes, também pode ser sustentável. De acordo com pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, na Zona da Mata, tirar o pé do acelerador pode reduzir o consumo de combustível. Dirigir a 70 km por hora nas estradas reduz quase pela metade o consumo de combustível. Esse é um dos resultados de uma pesquisa realizada pelo Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica da UFJF. A melhoria do consumo é muito significante. Melhorar de 10 km por litro de gasolina para 16 km por litro de gasolina. Além da redução econômica, o projeto visa também a sustentabilidade e a preservação ambiental. A pesquisa conta com a participação de nove alunos, que já construíram o primeiro protótipo automotivo de baixo custo para a 9ª Maratona Universitária de Eficiência Energética. A gente fez uma pesquisa dos carros anteriores que vinham competindo e fizemos levantamento de consumo de combustível que chegará até 600 km por litro de gasolina para essa competição. Então, o nosso desafio era fazer um carro que batesse pelo menos algo próximo a 200 km por litro. Os bons resultados do projeto exigem uma participação mais efetiva dos empresários para o financiamento da pesquisa. A gente está querendo trazer uma ideia de crescimento, mas com sustentabilidade. A gente toma um exemplo de alguns países que cresceram muito, só que não pensaram nessa sustentabilidade. E hoje estão enfrentando problemas, estão pagando...